O Supremo Tribunal Federal decidiu que agora os veículos não poderão mais ser apreendidos, se estiverem com IPVA ou com multas em atraso. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a decisão adotada pelos estados de apreender bens para forçar o contribuinte a pagar os impostos. A decisão atinge em cheio a prática adotada pelo DETRAN, que recolhe veículos nas ruas para forçar os proprietários a pagar o IPVA e as multas atrasadas. Ainda, segundo o ministro Marco Aurélio Melo, é inconstitucional qualquer ato que implique forçar o cidadão ao recolhimento do imposto. Agora, os motoristas poderão andar pelas ruas sem ter o carro apreendido, mesmo com o IPVA e as multas atrasados. Fomos às ruas para saber o que eles estão achando dessa nova mudança. Eu acho que é bom para o motorista, né? Se ele não demorar também, né? Para andar irregular, vale a pena. É bom para a gente. Tudo só acontece coisa ruim para a população, isso é uma notícia boa, né? Eu acho disso uma boa, porque dá mais eficiência ao nosso sistema de trânsito, por quê? Porque a pessoa tem mais tempo para poder se acertar, então fica bem melhor. Acho que tem que ter um prazo maior, acho que não tem necessidade de prender.